A cada dia nascem cerca de 8 mil brasileiros. Só no Hospital Fêmina, em Porto Alegre, são 10 bebezinhos em média a cada 24 horas. Foi ali que chegou o Cassiano. Parto normal, 3 quilos, 210 gramas. Tudo, tudo certinho. Peraí, nem tudo. A Patrícia tem dois filhos crescidos, um de 16 e outro de 21 anos. A descoberta da terceira gravidez foi mesmo uma grande surpresa. Passei mal, estava trabalhando, fui no médico e aí fiquei sabendo, assim, foi muito, muito, muito assustador na hora. Mas agora é só alegria. E uma vida inteira pela frente. O que tu espera, assim, quando tu olha para o teu filho e pensa no futuro dele? Ah, se Deus quiser o mundo, vai ter bastante continuidade, bastante coisas boas. A gente tem que ter esperança, né? Pois as estatísticas projetam para o Cassiano e para todos os outros bebês que nascerem agora, uma expectativa média de vida de 75 anos. E esses números vêm aumentando, ou seja, a população brasileira está envelhecendo. Mas para entender um pouquinho melhor tudo isso, a gente vai conhecer a outra ponta da estatística, com a dona Araci, que tem 75 anos. Um conjunto que une alegria, feminilidade, leveza, liberdade. Os movimentos da dança cigana resumem um pouco do momento desta senhora que tem gosto pela vida. Na hora que balança a saia... Ah, esqueço tudo. As preocupações, as dívidas, tudo. Siga em frente. Muitos anos de estrada ainda para percorrer. A Araci nasceu lá no interior de Cruzalta, numa localidade chamada de Cadeado. Ela aponta que as famílias eram grandes. Como é que era a vida de criança? A gente fazia arte, porque tinha uma casa bem bonita, assim, da mãe. Arvoredas, frutas todas, mas frutas todas. Assim, e a mãe não deixava nós apanhando enquanto era verde. E ia uma das minhas irmãs lavar roupa no rio e ia sempre outra acompanhando, né? Aí lá eu ia sempre com a Maria, minha irmã, uma que me cuidava. A Araci é a caçula de 10 irmãos. O mais velho tem 89 e todos estão vivinhos da Silva. Pois no dia em que ela nasceu, 41 anos era a expectativa de vida no Brasil. A senhora se lembra que marca a sua idade ali, próximo aos 40 anos de vida? 40 anos de vida? A senhora já tinha filhos? Sim, já era até vó. Já era até vó, já sou bisa. É um duelo na biologia. Teoricamente, as células têm um tempo na vida que é de desenvolvimento. Depois, aos poucos, elas começam a envelhecer. A partir dos 30 anos, mudanças orgânicas já começam a acontecer. Tanto quantitativas, que alguns órgãos podem reduzir de tamanho, né? Uma atividade celular ou enzimática pode ter uma mudança. Mas, em termos práticos, isso é pouco percebido, é pouco perceptível. Começa a se acentuar ao longo dos anos e, com isso, algumas mudanças se tornam mais evidentes. As pessoas começam a ter uma substituição de músculo por massa gordurosa, que a força muscular, ela diminui. As pessoas dizem, olha, eu acho que eu estou ficando velho, porque eu estou com menos resistência para caminhar, eu estou com mais medo de cair, parece que quando eu tenho algum estímulo para cair, eu não consigo reagir de forma tão rápida. Será? Agora eu me sinto mais nova, mais ativa, mais, sei lá, porque, na época, com 40 anos, aí eu tinha o esposo, aí já não era tanto assim, né? De sair, de ir fazer ginástica, de fazer academia. Não é só a Arací, não. Quando ela fez 40, quem chegava ao mundo tinha uma expectativa de viver até os 62 anos. Ou seja, esta era a idade média em que as pessoas morriam no Brasil. Vale lembrar que a expectativa de vida é uma média estatística. Portanto, ela considera, sim, a idade daquelas pessoas que vivem até os 80, 90 anos, mas também a de jovens que têm a vida encerrada, por exemplo, por um acidente, ou a de crianças que morrem ao nascer. O que mudou é, primeiro, diminuir muito a mortalidade infantil, por isso se tiverem 12 crianças, porque, na verdade, 8, 9, 10 morriam durante os primeiros 5 anos de vida. A redução foi de 52% em 30 anos. Então, as grandes gripes, as doenças virais, as doenças infecciosas causadas por bactérias, as doenças bacterianas, infecções bacterianas, como pneumonia, enterites, que causavam grande mortalidade. Do início da antibiótico-terapia, esse controle já começou a ser melhor feito. E, com isso, as doenças infecciosas, elas passaram a ter um maior controle. Velhos vivendo mais, crianças sobrevivendo aos primeiros anos de vida, casais com menos filhos. E a cada nova geração, a pirâmide etária se modifica. A distribuição da população por idades no Brasil, há 50 anos, era semelhante à da África, cheia de crianças e jovens na base. Pois, daqui a 40 anos, devemos estar muito parecidos com a França, com mais adultos e velhos. Antigamente, as pessoas sabiam que iam viver só até 60 anos. Eu acho assim que elas se preparavam para a morte. E agora, 60 anos, as pessoas estão inteiras, estão novas, ainda fortuna. Quero saber se a senhora está pronta para quebrar mais uma estatística. Afinal de contas, dos 75 anos, já está passando. Olha, eu, no meu ponto de vista, eu vou 98. Se o pai do lado do céu me consentir mais. Mas por que essa idade? Por que esse número? Não sei, eu acho porque minha mãe também durou até 98 anos, saudável. E a minha avó, vovózinha, mãe dela, morreu com 106 anos. Nossa! Na verdade, é um verbo que não faz parte da sua vida, morrer. A senhora está muito preocupada em viver. Viver! Mas já, mas... Já paguei minha cremação, já paguei... Já fiz tudo, para não dar trabalho para ninguém na hora que bater a caçuleta. As questões da morte modificaram e a morte ficou agora muito mais para o final da vida. Então, a grande maioria das pessoas, hoje, vão chegar aos 70, 80 anos tranquilamente. Então, a própria questão da morte se modificou e, com isso, modificou também a expectativa de vida. Mais idosos, novas doenças no envelhecer. Hoje, o grande vilão são as doenças como hipertensão, diabetes, osteoporose. Doenças que a pessoa vai levar durante 20, 30 anos. Por isso que a gente chama de doenças crônicas. É um processo mais demorado. Isso atrapalha a qualidade de vida das pessoas. A causa dessas doenças crônicas é o estilo de vida. Eu acho que viver é participar. Tu tem que estar ativo, tu tem que estar com a mente, acompanhando o que está acontecendo à sua volta. Primeiro porque a gente, no início, a gente mesmo se cuida. Mas depois alguém vai cuidar da gente. Então, quanto melhor tu estiver, mais fácil será. Visitar o geriatra e se preparar para envelhecer virou rotina na vida de Loribel. No caso dela, não dá para negar que alguns males vêm para o bem. É que a prevenção começou por causa de um problema de saúde. Eu fiz o exame de rotina e ela me pediu a densitometria, que eu nunca havia feito. E foi constatado que eu estava com osteoporose. O quadro era grave, a menstruação da coluna estava pior. Ele me disse que estava assim como se eu tivesse 80 anos. Os medicamentos e as mudanças no estilo de vida, com exercício e boa alimentação, reduziram bastante o problema ósseo. E os conselhos do médico especialista em idosos, de obrigação, viraram hábitos. Ele ajudou a seguir realmente uma alimentação saudável. Leite, por exemplo, que eu não gosto, eu procuro tomar mais. Porque tem coisas que eu não gosto, por exemplo, banana, que todo mundo gosta por causa do potássio. Eu não suporto nem o cheiro. Então eu tive que substituir algumas coisas, aprender a substituir. Qual é a origem da geriatria? Por que a geriatria surgiu? Ela surgiu no começo focada principalmente em tratar as incapacidades que as pessoas acabavam adquirindo pelas mudanças orgânicas. Hoje isso mudou, principalmente ter uma abordagem não só terapêutica, mas também preventiva. Eu, por exemplo, gosto de viajar, eu gosto de dançar, fazer estudar outras línguas, estar estudando inglês. Eu acho que é importante isso, conviver com as pessoas, passear. O tempo nunca está perdido. Então, assim, a gente sempre sabe que cada um fez uma caminhada, né? A caminhada das pessoas, ela é diferente, mas nunca é tarde para começar. A gente tem alunas aí que começaram com 70 anos uma atividade nova e que tem ganhos muito significativos. É isso. Maturidade ativa é o nome do programa do Sesc. E a dança cigana é só uma das atividades que o grupo da Dona Araci faz. Tem academia, jogos de quadro, atividades sociais. É muita atividade. Eu gosto muito das coisas boas da vida, né? A gente tem que aproveitar, porque senão a gente não vive, né? Ficar em casa, sentada, fazendo o quê? Vamos botar o corpo em movimento, né? À medida que o tempo passa, eles estão cada vez melhor informados, cada vez mais interados com a tecnologia. E eles querem aprender coisas novas. A gente já não pode mais, nos grupos, oferecer sempre a mesma coisa. Claro que nos exercícios, as atividades precisam ser adaptadas, respeitando o peso da idade, inclusive individualmente. Cada uma vai cuidar do seu corpo, da sua movimentação dentro do que pode. E não além do que pode trazer. Então isso é um respeito, é um carinho com elas, né? E é um trabalho que a gente também faz interno. O resgate da autoestima, o resgate do feminino, o resgate de se sentir viva. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela associa a saúde do idoso à funcionalidade, ou seja, a capacidade do nosso corpo funcionar para que a gente tenha condições de realizar as atividades da vida diária. Como ir no mercado, atravessar uma rua tranquilamente, brincar com os netos, brincar com os filhos. Então o grande apelo hoje das instituições de saúde, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, é para que a pessoa cuide do seu corpo à medida que ela envelheça, não só com o movimento humano, mas também mantendo a sua mente ativa para que ela tenha uma boa capacidade cognitiva, ou seja, à medida que ela envelhece, ela continue tendo condições de interagir com o ambiente que ela vive. Eu posso estar triste, eu espanto a tristeza, mando ela embora e fico com alegria, faço uma troca. Detalhe, tem 97 anos. No próximo bloco, a gente vai conhecer os conselhos de longevidade da dona Juracir. Eu não fumo, não bebo, não como carne e não tenho marido. E ainda, o aumento do número de idosos no mercado de trabalho e os desafios do envelhecimento. E ainda, o aumento do número de idosos no mercado de trabalho e os desafios do envelhecimento. É saúde, é disposição, é tudo. Sem trabalho, ficar parado em casa eu não consigo. João Carlos tem 69 anos, trabalha desde os 17 assim, com a mão no peixe. Depois de servir o quartel, assumiu o negócio do pai. Hoje tem uma sociedade, mas ele está na peixaria todo dia, mantendo o próprio ritmo. Levantar cedo, 5 horas da manhã, vinha para cá, fico até a 1, uma hora vou embora. Idosos e o mercado de trabalho. A maior parte das pessoas que passou dos 60 anos na região metropolitana de Porto Alegre não trabalha. Mas o envelhecimento reflete e muito na população economicamente ativa. O número de idosos e empregados aumentou 194% na série histórica da Fundação Estadual de Economia e Estatística. Relativamente, se nós pegarmos toda a população idosa, apenas 15,9% ela está inserida no mercado de trabalho. É muito pequena. Mas se nós analisarmos de 1993 até hoje, essa população, ela era 2,5 e passa a ser 5,5. Ela mais que duplicou. Preocupações para a saúde do sistema de previdência. Colocam em xeque, na verdade, um sistema de previdência que foi concebido numa época em que tinha muitos jovens e poucos idosos. A lei acaba de flexibilizar o fator previdenciário para a aposentadoria. A chamada regra 85 e 95, que representa a soma da idade com o tempo de contribuição ao INSS de homens e mulheres, vai progressivamente aumentar este sistema de pontuação. Solução? Ela não é uma fórmula que vai resolver o sistema. Ela é uma fórmula que estava prevista anteriormente até 2022 e agora foi dado um elastecimento pela alteração que teve até 2000 e iniciando em 2027, seria o 90-100. Só que isso já é consenso de que não vai resolver o problema. O João Carlos continua contribuindo. É que há 10 anos ele está aposentado. A aposentadoria é só para o convênio. Entre aposentar-se e parar de trabalhar, existe uma larga diferença. Não é de hoje que as pessoas atingem a idade e os requisitos começam a receber o benefício da previdência, mas não largam o emprego. Atualmente, entre a população idosa que trabalha, quase a metade ou 48% é aposentado ou pensionista. Portanto, são dois salários. Enquanto o rendimento médio do total dos trabalhadores ocupados chegou a R$ 1.890,00 em 2014, o dos idosos soma R$ 1.929,00, 2,1% a mais. Ela ganha duas fontes de renda, seja a renda do trabalho e mais a renda da aposentadoria ou pensão. Então, isso vem a aumentar a renda. Juraci não consegue viver só da aposentadoria. Há três anos de completar um século de vida, ela faz crochê em pano de prato e tricota chinelinhos para pagar as contas. Aí, esse sapatinho aqui, eu boto 30, depois aumento mais 30 e vou trabalhando. Formada em enfermagem, ela trabalhou na orientação de soldados da Cruz Vermelha. Depois, fez carreira em muitos plantões dobrados, em centros cirúrgicos e clínicas de ortopedia. Até bem pouco tempo, ainda era chamada para trabalhos técnicos, mas até a profissão mudou. Eu sei trabalhar mais hoje, porque no tempo que eu estudei, é muito diferente. A maior parte dos idosos que trabalha está nestas posições mais precárias em relação a vínculos e direitos. Mulher idosa, digamos assim, quase 25%, ela, do total do contingente idoso, encontra-se no emprego doméstico. A dona Juracy, na verdade, tem a ajuda da família. Ela vive sozinha no apartamento. Pelo lugar escondido do fogão, dá para ver que ela não gosta muito de cozinhar. E para o cafezinho ou outro prato mais rápido, olha só. Faça um arroz aqui que tu tem que ver. Quero ver. Juracy teve um tio que viveu 125 anos. Um dos bisavós completou 100 anos e a mãe dela 92. Aos 97, com muita vitalidade para dançar e se virar com autonomia, ela diz que sempre responde a uma certa pergunta. Pode me dar forma? Aí eu digo, ah, então eu vou dar forma para ti. O negócio é o seguinte, eu não fumo, não bebo, não como carne e não tenho marido. Aí eles perguntam, mas daí colega, mas o que tem que ver o marido com isso? Digo, ah, para mim marido é estorbo. Mas viver mais e melhor não é regra. Os idosos de hoje são menos saudáveis do que serão os do futuro. Os conhecimentos científicos hoje, eles embasam condutas diferenciadas, tanto na terapêutica quanto no diagnóstico. Então são situações diferentes hoje no manejo e que podem ter um reflexo futuro. São as doenças ligadas à longevidade e ao estilo de vida, como hipertensão, diabetes, perdas musculares e osteoporose, que levam às quedas e fraturas, entre outras. E de certa forma, uma novidade, as doenças neurológicas. As demências eram menos comentadas ou elas não apareciam no passado. Por quê? Porque não dava tempo de desenvolver as demências. As pessoas muitas vezes morriam antes e essa involução, principalmente cognitiva, que acontecia, que caracterizam as demências, elas se tornaram mais presentes hoje que as pessoas vivem mais. As doenças crônicas degenerativas, eles não precisam de um hospital, mas eles precisam de um lugar onde a pessoa pode ser cuidada. Em muitos casos, este lugar acaba sendo um asilo. Graças a Deus nunca me senti a mão. Eu sou feliz aqui, viu? Eu sou feliz aqui. O que tem aqui, muitas vezes, a maioria das vezes, é o idoso que já está com alguma demência, que pode ser mal de Alzheimer ou outro tipo de demência, que faz com que o idoso se torne semidependente e dependente, e aí a família não está em condições de cuidar. A espanta em 84 anos, abriga pouco mais de 100 idosos. Quem pode, contribui com até 70% do benefício do INSS. Isso cobre, em média, entre 15% e 30% do custo total dos serviços. O que diz respeito à saúde, quanto à higiene, ao asseio da pessoa, é a autoestima das pessoas. Fazer com que elas se sintam importantes, que elas se sintam vivas, que elas se sintam participando das coisas da casa. Já os vínculos familiares. Tem pessoas que estão sozinhas aqui, e algumas até, posso dizer assim, abandonadas pelos seus familiares, no sentido de que não vem visitar o seu ente querido, não busca para passar um fim de semana. Ele é bom de papo, mas muda o semblante quando o assunto é família e a condição que vive hoje. Caminhoneiro de longos trajetos e nem sempre de muitos retornos. Acabou separando-se da mulher e dos filhos. O pai de tudo fui eu. Realmente, se eu tivesse, quem sabe, até conversado, procurar acertar, ver onde é que estão os erros, a gente selecionava e estaria bem hoje. Estou eu sozinho aí por causa disso. Estou levando a vida, estou aqui, não vou ser daqui. É o meu cantinho agora. Dona Quintilha foi morar na SPAM quando a filha ficou doente e não podia mais cuidar dela. Mas a família está sempre por perto. E nem que não tivesse quem vinha, eu tinha que ser feliz. É o lugar que eu estou morando, né? Na minha casa. Na minha casa. Também a dona Zeli escolheu este lugar para ser a sua casa na velhice. Aqui agora é a minha casa, meus amigos, tudo para mim é mesmo que sobrinho, filho ou irmão. As duas têm autonomia. Sou independente, graças a Deus, já me quebrei tudo, quebrei o braço, arranquei fora, fiquei, não vai emendar, tem que emendar, eu não, doutor, já não vai emendar. Pode deixar meu braço emendor por si, acho que foi Deus que emendou. Sendo preciso, eu vou no centro, comprar alguma coisa que é preciso, vou lá em Belém Novo, amanhã eu quero ver se for. É que no bairro da Zona Sul, onde morava, ela tem os parentes e também uma conta para pagar. É da funerária? A senhora já paga a funerária? Dois anos já. E esse que o meu velho portou. Não quer dar serviço para ninguém? Não, não quer dar trabalho, já disse, nem aqui, nem no carinho. O Brasil praticamente não tem asilos ligados ao setor público. Os governos ajudam entidades filantrópicas, mas não sustentam asilos. Somente 1% dos idosos no Brasil estão em instituições de longa permanência. Mas quem tem condições de pagar pode contar com moradias pensadas e exclusivas para idosos. Corredores amplos, elevadores, barras de apoio por todos os lados. É um misto de apartamento privativo, com hotelaria e clínica 24 horas, neste residencial sênior em um bairro de classe média de Porto Alegre. Muitas vezes em casa a pessoa não tem segurança do que está acontecendo. Não tem segurança que se numa emergência, quem vai dar o atendimento. Não tem a segurança de se está se alimentando corretamente, se está tomando os medicamentos, se está indo ao médico. E principalmente se a pessoa fica muito tempo sozinha. Eu acho que uma pessoa de idade que vai envelhecendo, numa família de gente mais jovem, ela é um peso. Ela atrapalha. Eu resolvi não onerar meus filhos com isso. Dona Terezinha abriu a casa dela para a gente. Ela já morava há alguns anos sozinha, mas resolveu deixar o apartamento, que ficou grande demais só para ela. Como se eu estivesse na minha casa, só que eu tenho toda essa parte de hotelaria que eu não tinha. E enfermagem também, porque os remédios eles administram. E tem restaurante, a gente tem as quatro refeições por dia. É muito bom. Aliás, a cozinha agora vive vazia. Eu vim aqui fazer a minha ficha, né? Ela disse assim, as únicas coisas que a senhora não pode trazer é fogão e máquina de lavar. Eu disse para ela, graças a Deus. Não tem fogão lá nos apartamentos, mas aqui no restaurante as panelas funcionam e com todo o cuidado em relação à alimentação dos idosos. Com certeza. Como é que é, Luciane? Para escolher o cardápio, que tipo de cuidados vocês têm? Bom, a gente tem um chefe de cozinha, né? E eu e ele juntamente, então a gente faz a elaboração desse cardápio. Esse canto aqui é o meu canto de trabalho. Eu gosto de me sentar, de fazer meus escritos. Aqui eu tenho meus livros, eu tenho o retrato todo da minha família, dos meus netos, dos meus filhos. Pois não é que a vovó que gosta das letras virou blogueira. Mas hoje em dia nós temos essa tecnologia super bacana, né? Que a gente se comunica na hora com os filhos e netos. Cuidar do corpo e da mente. O que está acontecendo hoje reflete no futuro. É fundamental que os hábitos de vida, né? O estilo de vida da pessoa, principalmente atividade física, hábitos de alimentação e outros fatores. Por exemplo, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que gosta de viajar, uma pessoa que tem um trato interpessoal bom, né? Que se comunica bem com outras pessoas, a questão da espiritualidade. Eu acho que envelhecer é um privilégio, né? E a gente tem que saber aproveitar esse privilégio. Se a gente não aproveitar, a gente está perdendo os melhores últimos anos da nossa vida, né? Música 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 Música